Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma receitinha aqui do canal. Aqui no meu pratinho, eu ralei uma barra desse sabonete aqui dove micelar, ele é anti-estresse, com 150 ml de água, pode ser mineral ou fervida. Aqui eu usei água fervida, fervi ela, deixei esfriar e deixei de molho, que ele amanheceu assim. Deixei da noite para o dia, ele amanheceu um creme. O que eu vou colocar nesse creme aqui? Eu vou colocar uma colherinha de um creme hidratante. E vou colocar aqui uma colherinha de glicerina, a glicerina caseira, ó. Muitos dizem que o dove, ele resseca a pele, né? Ele só resseca por causa do lauril que eles colocam, né? O lauril industrial, ele resseca bastante a pele da gente. Eu vou colocar aqui um pouquinho do meu lauril caseiro aqui para sabonete. Ele fica bem espumante. Vou colocar duas colherinhas do lauril. Vamos misturar. Bem misturado. Esse sabonete aqui, gente, ele é ótimo. À noite, antes de dormir, você lava, faz uma boa massagem no rosto, né? Ele limpa bem a pele e hidrata também. Eu vou colocar aqui uma loção tônica que eu tenho aqui. Quem não tem a loção, eu vou colocar uma, duas colherinhas aqui. Quem não tem essa loção, pode usar o leite de rosas, que também é ótimo para a pele, né? Para limpar, tirar a maquiagem. A poluição, né? Do dia a dia. Com esse sabonete aqui, você não precisa usar o disquinho lá e a água micelar para tirar a sua maquiagem. E a poluição do dia, como eu falo, né? Porque com esse sabonete aqui, ele vai limpar a sua pele. Ele vai hidratar a sua pele e tonificar a sua pele. Lava bem lavadinho, né? E antes de dormir, não precisa passar creme nada. Eu vou colocar aqui, ó, uma colherinha bem rasa do bicarbonato. Porque o bicarbonato também é ótimo para a pele, né? E aqui eu vou colocar mais 100ml da minha água. Eu quero um sabonete bem cremoso. Mais, quero medir aqui, medir 80 litros. Mais 100ml de água. Total de água. 250ml de água fervida. Ele vai ficar ótimo. Pode tomar banho também, lavar o corpo, se quiser, né? Mas esse aqui é especial para o rosto. Se você não tem o sabonete micelar, você pode fazer com um davene normal, né? Um dove normal. E coloca o leite de rosas. Umas, duas colherinhas de leite de rosas. Coloca também uma ou duas colherinhas de creme hidratante, né? O hidratante que você tiver. É ótimo. Esse hidratante que eu usei aqui é redutor de linhas e expressão. E o mectante. Então, ele é ótimo. É um super hidratante. Olha como que ficou meu sabonete aqui. Ó. Olha de cremoso que ele ficou. Esse aqui não talha. Ele vai ficar sempre assim. Pode bater até no liquidificador, se você quiser. Se for fazer na hora, né? Só que ele dá muita espuma. E aqui, ó. Não tem espuma. Tão vendo? Olha que lindo. Agora, eu já vou colocar aqui na minha saboneteira. E está pronto o nosso sabonete cremoso aqui. micelar. Como eu falei, ótimo. Para tirar maquiagem. Ele desestressa a pele, né? É ótimo. Só 250 ml de água fria. Chumpa a minha mão. Tá aí. Espero, né? Que vocês tenham gostado dessa receitinha aqui. Esse sabonete líquido. Ótimo para pele. Para tirar maquiagem. Para tudo. Uma limpeza de pele isso aqui. Passem lá no meu canal. Se inscrevam. Deixem o joinha de vocês. E não esquece de ativar o sininho, né? Para receber as notificações. Tá bom, meus amores? Até a próxima receitinha que eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.